Oi galera e vamos para mais uma notícia. Antes de tudo já deixa o like e se inscreve no canal. Virgínia Fonseca, Zé Felipe e amigos vão ao passeio no deserto de Dubai andar de camelos e Zé falou que só ia por causa da Virgínia, veja no vídeo a seguir. Já deixa o like e compartilha o vídeo. Me deparo com lista essa manhã. Puta que pariu. Partiu o deserto, já estamos aqui no carro para ir para as dunas. Os meninos estão todos no banheiro. Ah, está vindo agora, ó. Jaque, Samara, ó, gente do nada. Ê, Dren. Ué, Dren, cadê o Thiago? Ó, Thiagão. O que é que tem? Só para você. Bora, embora. Olha que lindo, gente, aqui. Cadê a JBL para a gente tonar o som aqui, hein, gente? Estávamos em seis. Agora, menos um sobrevivente. Temos um guerreiro abatido. Um guerreiro abatido. O Everton desceu, gente. É eliminado. Mas é porque dói mesmo, velho. Você acha que é só... Aqui é só aparência. Vocês não têm a pegada. Você está de porrida, amor? Está lá em Goiânia. Não. Não tem base, não, viu? Não existe, não. Eu vou sair daqui assada. Amor, não estou, amor. Estou solta, cara. Solta. Se eu solto, piora. Solta o corpo. Estou soltando. Olha. Olha. Ah, e assim é bem confortável. É? Nossa, estou... Então eu vou. Se der, se for se passar mal, vai ver se não tem que sair da dor. Está morrendo desde essa noite. Claro, espera aí. Já não tem nem copos daqui, olha. Tudo isso por um conteúdo para salvar. Minha nossa. Galera, quando ele começar a comer, vocês dão uma animada. Então está bom, viu? Eu estou só a carcaça. Estou igual o cigarro. Só a carcaça. Você fica até caladinho, que é a troca sem falar. Estou caladinho, pensando assim, onde eu entrei? Vai, pai. Gente, isso aí é louco, viu? Isso aí é louco. Olha lá, gente. Estamos chegando. A gente está com... A gente vai jantar ali, olha. Filma lá, Mônica. Mostra lá. Parece que não tem cadeira. É no chão, eu acho, que senta. O Thiago está fazendo foto de alguém, da Samara, do Miguel. Ai, que da hora, velho. Não, não tem fome. É dando a vida. Nossa. Não, não tem fome, não, não tem fome. Mais uma vez. Não, não tem fome, não tem fome. Não, não tem fome, não tem fome. Vamos lá. Nossa. Ai, que preguiça. Saímos do deserto e viemos direto para o shopping. Nossa, a gente está por areia, mas... Oi. Eu hidratei meu cabelo, lavei ele ontem para nada, né? Oi. 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 Oi.